Mas eu sou Jesus mesmo, eu estou bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Meus irmãos, acredito que a maioria de vocês já ouviram falar sobre a unção do cair no poder. E talvez você até acredite sobre a unção do cair no poder. Meus irmãos, eu acredito no verdadeiro batismo com o Espírito Santo, acredito no revestimento de poder que vem através do Espírito Santo de Deus e também acredito que, dependendo da situação, o poder da Igreja que vem é tão grande, o poder de Deus que vem sobre a Igreja é tão grande, que realmente alguém pode acabar caindo. Mas o que tem acontecido hoje, que eu queria falar para vocês, é com relação a esse tipo de cair no poder. Solta aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Os que estavam dentro não conseguiam sair, os que estavam lá de fora não conseguiam entrar. Isaías, capítulo número 6, quando ele viu o Senhor assentado no alto, sob o metrônomo, ele diz que, de repente, os umbrais das portas se mexeram e a casa se encheu da fumaça da glória de Deus. Então, nós vemos ali que ele, a partir desse momento, se tornou um missionário e disse, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando ele ouviu a voz, a quem enviarei, ele se colocou à disposição. Então, teve uma transformação, teve uma mudança. Assim também como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja no caminho de Damasco, de repente, levou o clarão dos altos céus, ele caiu prostrado ao joelho, orando e jejuando. Lá foi o profeta Ananias visitar, o profeta Ananias colocou a mão sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo, transformou-se em um missionário. Ou seja, quando alguém cai, que seja no poder ou no Espírito Santo de Deus, acontece transformação. Nesses casos aí, o que nós estamos vendo é acontecer um movimento gerado pelo homem. E muitas pessoas seguem movimento, porque as pessoas parecem que gostam de um oba-oba. Se você segue esse movimento, não me levem ao mal, mas medita dentro da palavra de Deus e veja se realmente está dentro da palavra ou se está fora. E se estiver dentro da palavra, eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai falar com você. Mas se também estiver fora, esteja preparado para suportar a pancada através da palavra. Porque a palavra do Senhor nos exorta, nos corrige e nos edifica. E muitas vezes nós não estamos preparados para ser corrigidos. Então, leia e medite na palavra de Deus, que é o primordial. A palavra do Senhor é o primordial para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor é o primordial para as nossas vidas. A paz do Senhor é o primordial para as nossas vidas. A paz do Senhor é o primordial para as nossas vidas.